Música Sendo José Brito uma figura histórica da música portuguesa, já foi músico, produtor e já foi responsável pelas maiores editoras em Portugal, como é que vê o momento atual das editoras e da indústria musical? Com alguma preocupação, obviamente, porque o mercado caiu muito nestes últimos anos. Por outro lado, também com algum otimismo, porque penso que há formas alternativas de vender música e da indústria musical não desaparecer de um dia para o outro, antes pelo contrário. Acha que o negócio digital é uma dessas alternativas? É a grande alternativa, sem dúvida nenhuma, para ler um negócio de espetáculos ao vivo que existe e que está próspero e continua muito bem. O grande futuro é um negócio digital, como é óbvio. No fundo, um projeto como é o Malways, vem-se substituir um pouco as rádios tradicionais que nós nos habituamos a ouvir durante muito tempo. As pessoas hoje passam muito tempo à frente do computador e cada vez passaram mais, a tendência é essa. É muito mais simpática, muito mais agradável, podemos ter um momento em que queremos ouvir uma determinada canção, uma determinada obra, termos acesso a ela. E ouvir-no no momento, em streaming, ouvir tranquilamente aquilo que queremos ouvir e depois, se quisermos, eventualmente, daquelas que nós gostamos muito e que gostaríamos de ter no nosso iPod, no nosso telemóvel, ou seja lá onde for, nem em termos do suporte físico e da reprodução mecânica. No fundo, só podem ser substituídos por este tipo de subscrição, por este tipo de download, por este tipo de atividade online e pela parte dos espetáculos ao vivo, que todo este sistema promove também. E resolve, de certa forma, o problema da pirataria, que é uma das grandes ameaças da indústria musical. Obviamente que o grande combate aqui é combater a pirataria, é combater quem faz downloads ilegais. Os downloads em si serão feitos e alguém os fará sempre, porque alguém gostará sempre de ter determinadas obras, consigo, mas, na realidade, ter acesso a elas, quando nós queremos, e pagar por isso um fio, uma subscrição, seja o que for, e depois, no momento em que a gente quer ouvir as obras, ouve-se e depois desliga e depois volta a ligar quando quer e volta a ouvir a mesma coisa, parece-me muito mais prático, parece-me muito mais leve, no sentido de não temos que andar carregados com não sei quantos megabytes, seja o que for, e o acesso é imediato. Isto acabam por ser ferramentas que se complementam umas às outras e que são, para mim, o futuro deste negócio. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti